As dúvidas são muitas quando a gente fala de eclair, né? Por isso, eu fui atrás de quem entende do assunto. Aqui em Curitiba, a gente tem uma confeitaria especializada em eclair. É a Fago Casa de Doces. Eu fui até lá e pedi para a chefe Victoria esclarecer para a gente as principais dúvidas que estão em torno deste doce. Quer saber tudo sobre eclair? A chefe responde. A eclair é um doce tradicionalmente francês. Aqui no Brasil, a gente também conhece ele como bomba. Ele leva a massa choux, que é super versátil. Ela não é nem doce nem salgada. Ela não leva fermento e ela tem o poder de crescer somente com a adição de ovos. Eclair em francês significa relâmpago. E na época que esse doce foi criado, ele ficou conhecido com esse nome por causa de um slogan que dizia que uma boa eclair se come rápido como um relâmpago. Para quem tem interesse de quanto tempo leva para fazer eclair, eu acho que em média dá umas duas horas, desde o preparo do recheio, o preparo da massa, porque essa massa é duplamente cozida. Então ela vai no fogão e depois vai assada no forno, que leva uns 45 minutos. E para armazenar, ela precisa ser armazenada na geladeira, ser refrigerada. E recheada ela dura em torno de dois dias. Bem gostosa ainda. Outra curiosidade sobre a eclair é que ela é feita com a massa choux, que é essa massa bem versátil, que é usada também em outros preparos, outras sobremesas, na verdade até em salgados. Então a gente conhece o Paris Brecht, tem Paris Brecht doce salgado com essa mesma massa. As carolinas, profiteroles são usadas na massa choux também. Ah, agora sim, ficou claro, né? Então se você não quer perder nenhum conteúdo, já se inscreva aqui no canal e acompanhe também nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo!